Vamos assistir aqui um vídeo do Digo sobre uma treta recente e o vídeo chama Putz Haluca Menino Haluca fez alguma bosta, né? E é um vídeo de 45 minutos do Digo, então já sabe, senta direito, senta confortável, pega uma água Porque é um filme, é um filme isso aqui, né? Um filme sobre uma treta Vamos lá, like, se inscreve e vamos! Eu tô ficando louco com cinco vozes falando ao mesmo tempo Eita, como é que é? Pera Haluca não tancou o estar errado e apagou os vídeos É difícil só se retratar e falar que errou Falou merda pra caralho, cometeu crimes e agora foge com o rabo entre as pernas Cadê aquela marra toda que mostrou no Instagram e no vídeo de hoje? Haluca Putz Haluca Essa semana foi uma bagunça, esse caso na real é uma bagunça Totalizando, são cinco vídeos postados que na sua maioria não fazem nenhum sentido Pra vocês terem noção Foi feito um vídeo resposta que foi privado, postado de novo, mas sem os comentários Privado novamente e pela terceira vez upado no YouTube Como é que tá o áudio, tá bom? E não sendo bastante, foi feita uma outra versão desse vídeo Chamados de uma resposta com mais calma Com a justificativa de que o outro tinha ficado muito ruim Que olha só, esse também foi Então ficaram dois vídeos resposta da mesma parte Enviados ao mesmo tempo Num período em que o outro lado só tinha se manifestado uma única vez E agora aquela resposta que tinha sido apagado antes Infelizmente foi apagada de novo Uma pena, porque era um ótimo tutorial de como não fazer um vídeo resposta Como não fazer um vídeo resposta Aí é só assistir o vídeo do Raluco então É isso que eu ia falar O Raluco tem 10 mil inscritos Ele gravava com resende, eu acho Ele era da DR, se não me engano Não tem muito o que dizer E o Raluco é de 300 mil que faz uma parada um pouco diferente A ideia é justamente entrar em contato com alguém Que se aproximar da pessoa Gravar a conversa que tiveram no Discord E expor o acontecido Transformando a situação em entretenimento E não sou nem eu que tô dizendo isso É ele mesmo Como eu faço todos os meus vídeos do canal Eu pensei, eu vou dar corda pra esse cara aqui, mano E aí eu comecei a dar em cima dele no Instagram E eu juro, é sempre assim Aí eu pensei, hum, eu vou mandar mensagem pra esse cara E se ele morder isso que eu faço um vídeo E ele mordeu Acho que deu pra entender Que não sou eu que tô rotulando o conteúdo do cara Como eu faço todos os meus vídeos do canal É, eu já vi uns vídeos do Raluco É basicamente assim Já vi ele falando Eita Já Já vi Já vi ele conversando com o Hulk BR Com o Blusão Com o Mario Games É sempre um troço muito bizarro Mas aí é que tá O que eu acho é Quando ele tava fazendo Só com essa galera Que já é meio cancelado Cancelada na internet Aí a galera tava Tava de boa, né Com isso Não tava achando o ruim dele fazer Porque já era uma galera cancelada Que ninguém gostava muito Então tipo Rá Toma aí Foi zoado pelo Raluco Mas aí agora pelo visto Ele fez com alguém que Não tinha Por que tá passando por isso, né Aí Complica, né O Blusão Matheus Wang Em todos esses casos Cada um dos envolvidos Tinha feito algo de ruim antes Então ninguém se incomodava Em ver algo dele Já era gente cancelada, né Todo dia que você encontra Alguém odiável por aí Então aos poucos O seu conteúdo começava A atingir pessoas Que não tinham feito nada demais E não Eu não tô falando do Jean Porque antes dele Foi postado esse vídeo Dando ideia Na mãe do moleque Até ele tiltar O que o Tito Meio que É de estudo, né É o Raluco É o Raluco É a dada em cima da mãe De um inscrito Onde a senhorinha corresponde E no final Tudo isso é exposto Pra que 100 mil pessoas Pudessem se divertir Vendo a situação Sacanagem Como que você tá? Eu tô ótima Maravilhosamente bem Essa é a sua voz mesmo? Ah, você falou Que você queria Que eu falasse assim Vai se morde? Amei Essa não é a voz do Raluco Tipo assim Você tava sempre Ah, quero falar com a tua mãe Quero falar com a tua mãe Por que essa coisa assim? Meu Deus Você vai fingir que você não sabe, né? Com a mãe do menino No total A gente ficou umas 6 horas seguidas conversando 6 horas? Sua mãe tá acordada ainda, véi? Ah, minha mãe Acho que minha mãe vai tá acordada essa hora, mãe Ah, não sei Esses dias eu fiquei falando com ela até umas 6 da manhã Eu acho que sim Tá dormindo, cara Atende ela Lá naquele lugar ali onde você sabe Você tá puta comigo, cara? Eu sei exatamente o que eu tô sentindo, tá ligado? Eu amo a sua mãe, véi De verdade Nossa Se você quiser eu te mando os áudios que ela me mandou, tá ligado? Pra você parar de duvidar Ah, não precisa Depois eu posso conversar com a minha mãe sobre isso Mas você tá de novo com isso? Sim Cara Boa Precisava de tudo isso? Falou Nossa A ideia era deixar ele puto Mas eu acho que eu acabei deixando ele traumatizado, mano Mas enfim Esse foi o vídeo Não tem pra que fazer isso, tá ligado? É, coitado da mãe do menino E desde então ele conta vantagem no meu server por causa disso Ou seja, chato pra caralho Que motivo merda, hein? Tu só inventou alguma coisa pra justificar toda essa exposição Pra não reclamarem do que você fez Porque, bem, parece ter funcionado, né? Todos os comentários são positivos Tirando, é claro, os mais recentes Que aí sim a galera começou a entender o teu jogo Beleza Vamos supor que o moleque fez alguma coisa que ele não gostou Mas aí Bota a mãe do menino no meio Expou pra caralho A questão é que o conteúdo aos poucos Chegar a esse ponto Na ideia de expor qualquer pessoa Que se aproximasse Seja alguém mau caráter ou não E essa senhorinha foi sua primeira vítima E eu falo assim porque isso é crime Não só a exposição de uma conversa particular Pois é, e tem toda essa questão também, né? Você não pode simplesmente pegar uma conversa sua privada com alguém E espalhar pra geral Aí é foda Meu Deus, a fanática que fizeram do Jean e do Ralu Uma conversa de quase 3 horas Resumida em 16 minutos de vídeo Onde quando você assiste Na boa Você acha que o Jean não presta Que ele é um cara sem noção Um completo estranho Chegou do nada Falando um monte de coisa Pois é, aí é que tá mesmo A primeira vez que eu vi sobre essa treta Eu realmente assisti um pedaço E do jeito que o Raluca faz no vídeo Realmente faz parecer que o Jean é um escroto Você fica Nossa Isso aí Raluca Pegou mais um Vamos Sendo o justiceiro Mas aí depois você vê que não é bem assim, tá ligado? Você pega a conversa inteira Você vê que Foi montado pra ficar daquele jeito, né? Aí é foda Nível do antigo De você começar a considerar ele um assediador E sim Muita gente interpretou dessa forma O que não faltava Era o comentário Chamando o cara disso E essa era a ideia que o vídeo passava Era isso que dava a entender Além, é claro, de pintar o cara Com um completo estranho Tamanho do Jean É tudo mentira Tudo não passa de uma narrativa E isso foi provado Pelos dois vídeos de resposta do Jean Onde ele apresenta provas Mostra prints Dá contexto de muita coisa Porém, eu não vou ficar aqui Botando os trechos E sim, utilizando os pontos mencionados Senão o vídeo Ele ia ficar gigante Oi, nesse vídeo eu resolvi expor Um tiktoker gado Famosinho Que se autodenomina Redpill Narrativo Leva isso em consideração Porque o que ele acabou de fazer É te convencer Te dar motivos Pra ter raiva da outra parte Ele já faz você odiar pessoas Sem nem ter começado ainda Um tiktoker gado Que se autodenomina redpill Tudo começou quando o maldito Do Paulo Matias É um colega meu youtuber Me adicionou em um grupo de pessoas Que ele queria convidar Pro aniversário dele Só que ele adicionou Esse cara lá também Então consequentemente Ele conseguiu meu número do whatsapp E veio me chamar Mais uma vez narrativa Porque não foi assim que eu O que é provado Pelo vídeo resposta do Jean Acontece que não O Jean não entrou em contato Por conta do grupo Ele não se aproveitou Da oportunidade Pra pegar o número de ninguém Com uma história dessa É natural sentir aversão A quem faz esse tipo de coisa Porém a verdade É que eles tinham contato Desde o ano passado A primeira conversa Aconteceu no Instagram Tá vendo Tá vendo É Aí Aí que quebra Porque o Haluk Ele monta Ele apresenta o Jean Desse jeito Pra quem não conhece o Jean Tá ligado Simplesmente um cara Que tava no mesmo grupo Que eu E ele se aproveitou Pra poder pegar meu número Ali no grupo E começar a dar em cima de mim Aí quem não conhece Quem não sabe Da história Já vê isso e fica Nossa Que cara escroto Era só um grupo Pro aniversário Do amigo Que eles tem em comum Aí Tá aí Eles já conversavam Bem antes Desse grupo existir Tá ligado De julho Depois eles foram Pro WhatsApp E a data continua próxima O que é muito diferente Dessa história Da festa do Matias Até porque Esse grupo Só foi criado No dia 21 de novembro Quatro meses depois E eu confirmo isso Porque eu também Fui convidado E a data é a mesma Então o argumento Utilizado de Tudo começou Quando o maldito Do Paulo Matias Me adicionou em um grupo De pessoas Que ele queria convidar Pro aniversário dele Só que ele adicionou Esse cara lá também Esse é o poder da edição Exatamente Esse argumento não existe Da edição e da manipulação Também né Alguém que te perseguiu Sendo que não é verdade Porque nas duas prints É você quem envia A primeira mensagem Então nos dois casos Foi você quem foi atrás Não é ele Não é ele Porque além disso Você faz um outro Nossa e pior ainda né Essa questão aí Ele faz a gente achar Que o Jean Que foi atrás Que pegou o número No grupo Aí você vai ver Eles já se conheciam antes E quem chamou primeiro Foi o Haluka Ou seja Não tem Uma vírgula da história Que ele contou no vídeo Que é verdade Puxa Outro comentário Que é mais uma tentativa De manipulação Será que ele esqueceu Que a outra pessoa Também tem as datas Também tem o histórico Da conversa Ao ponto de precisar Trocar de número É parece bem sério né Mas o engraçado É que não só vocês dois Tinha um número um do outro Bem antes de todo Esse problema acontecer Mas também Porque dias depois Você enviou uma mensagem Pra ele pelo Instagram Avisando ter trocado o número Porque tinham vazado O que prova que sim Isso realmente aconteceu Você desativou o número A gente chama de oi bebê Ou seja Tá ligado O que mostra que você Se aproveitou de algo Que realmente aconteceu Mas mudou um pouco a história Pra dar a entender o pior Passar aquela ideia De que o cara não presta E isso foi feito Conscientemente Porque você sabia O motivo de ter trocado de número Você só inventou essa história Porque convém Você sabe o nome disso né Manipulação narrativa Manipulação Você ainda consegue piorar Até porque não tem porque Ele chegar falando isso Pra um estranho do nada Mas foi exatamente O que ele fez Mais uma vez Reforçando a ideia De que o cara Era um completo estranho O que a gente descobriu depois Não sei verdade Só que o mais interessante É como essas informações Foram aparecendo aos poucos O que para vocês Não ficarem perdidos Já que são três vídeos Enviados por parte do Haluka Uma coisa que diferencia Bem entre eles É a roupa Essa daqui É a do primeiro vídeo lançado Justamente o Exposed A roupa escura Do vídeo resposta Que veio logo depois E por fim Essa imagem angelical Toda fofinha Passando inocência É do segundo vídeo resposta Aquele com o título de Uma resposta com mais calma Eu sei que isso parece bobagem Mas é bem importante Porque daqui pra frente Até a roupa mais fofinha Pra poder Tá ligado Parece ser mais inocente Aquela mensagem que o Jean mostrou No WhatsApp nosso Foi uma mensagem de Júlio Como dá pra ver no print E foi a única mensagem Que trocamos naquela Aquela era a única mensagem Que eu tinha trocado com o Jean Depois de Júlio O máximo que aconteceu Foi ele ter respondido Um stories meu ou outro Mas eu não respondia O que foi um dos motivos De eu ter ficado tão irritado No vídeo resposta Que eu fiz pra ele Então beleza A situação deixou de ser Ele é um completo estranho Pra aquela foi a única mensagem Eu não respondia a ele Que tá Faz sentido Dava pra comprar a ideia Porém Porém a conversa vazou Passou de um completo estranho Pra a gente já se conhecia antes Que o Raluca mentiu Mentiu no primeiro vídeo E na resposta Se justificando Com uma outra mentira Rola? Não, mentira Não sei como me apresentar Parece que eu acabei de ver Um puta Homem Aqui no meu WhatsApp Que isso Mas pra você Não tem essa Tá ligado Pode ser baita Pode ser puta Oi Jean Desculpa a demora Eu te segui lá Na conta nova Que eu não tenho Costuma muito Usar o WhatsApp Nem o Instagram Pra ser honesto Normalmente Eu fico no discos Mas Muito obrigado E Igualmente Desejo todo o sucesso Do mundo pra você Você é uma pessoa Extremamente carismática Feliz Natal Tá ligado E Feliz Natal Feliz Natal É a última coisa que eu falo É mais antiga a mensagem Só que eu estou tocando Tá ligado Tem que ter a próxima No ano passado Fica difícil né Acreditar nessa história De que não respondia De que não dava abertura Depois de julho O máximo que aconteceu Foi ele ter respondido Um stories meu ou outro Mas eu não respondi E mesmo assim Tinha pessoas falando Que eu estava iludindo E brincando com sentimentos Eu não vejo como Eu poderia estar iludindo Alguém deixando a pessoa no vácuo Mas acho que eles têm Um puta de um gostoso Então sim A gente tinha um contato Superoficial E eu sabia quem ele era Mas nunca fomos amigos Como ele afirma O Twitter Ele forma de gente Em vários momentos do vídeo Quando ele disse Que achava que estava Sendo correspondido por mim Eu respondo falando Baseado em que? Baseado nisso daqui ó Que isso? O Jean acha Que está sendo correspondendo Está sendo correspondido Por mim Baseado em que? Põe você Chamando ele De formas carinhosas Você falando Nossa Parece que eu avistei Um puta de um gostoso Tá ligado? Tô te dando mole Pra caramba Mas baseado em que? Por que você acha Que eu tô afim de você? Oi? Se decide mano Mas pra você Não tem essa Tá ligado? Pode ser baita Pode ser puta Eu não tinha iludido ele Em nenhum momento Muito pelo contrário Eu não respondi As mensagens dele E Jean Desculpa a demora Eu te segui lá Na conta nova Eu não tenho Costuma muito De usar o Whatsapp Nem o Instagram Que eu sou honesto Não Eu só fico no Discord Como eu falei Aquele print Onde eu chamo ele de bebê E falo que eu ia Na festa do Paulo Só por causa dele Foi literalmente A única vez Que eu Iludi ele O print mencionado É aquele sobre o número Em que o Haluka Se refere ao Jean Com o apelido fofo E a uma outra mensagem Enviada no mesmo dia Onde o Haluka escreve Pra falar a verdade Nunca quis ir na festa do Paulo Só queria encontrar você Porque até então Tinham sido as únicas Mensagens mostradas Pelo Jean E isso não é suficiente Pra pessoa achar Que você tá dando mole Pra ela Isso que dá Afirmar o que é mentira A real Como eu falei Essa afirmação Só existe Porque até então Essas eram as únicas Mensagens Que mostrava algum carinho Por parte do Haluka O que também Eram as únicas provas Por parte do Jean Que garantiam Que ele não era Um total desconhecido Então vendo assim Tirar a importância Dessa sprint Seria perfeito Pro Haluka O que foi justamente O que ele tentou fazer aqui Porém A conversa vazou E é aquilo né Ficou nítido Que o Haluka mentiu Outra vez Porque ele afirmou Ele disse com todas as palavras Aí ele tenta dar Outras desculpas né E olha Isso é uma afirmação Isso é uma afirmação Num contexto Onde haviam outras mensagens Essas que iludiam Muito mais Então qual que é o nome Disso Haluka Mentira né Mentira Manipulação Enquanto o Jean A todo momento Apresentou datas Prints Conversas Tudo que ele tinha Ao alcance Pra tentar limpar A imagem de assediador Que o teu vídeo criou Tu se garantia Apenas com sua palavra O que olha Não tá valendo Muita coisa não Mas como eu disse Dá pra piorar né Mesmo Tem sempre como piorar Então outro ponto Bastante importante É que pra quem não sabe Pra quem não conhece O Haluka se apresenta No masculino Ele é um garoto Então o Jean Demonstrando interesse É algo muito íntimo Uma informação Que ninguém sabia Mas que foi exposta Pra todo mundo Do dia pra noite Ainda mais Que foi uma conversa Três meses atrás Privada Que foi exposta Como se fosse Super divertido Zoar da sexualidade Dos outros Eu realmente tenho Interesse em ti Haluka Pois é né Caralho mano Eu acho que eu sou Sim Mas o ponto chave não é esse Não é só dessa informação Ter sido exposta Mas sim Como o Haluka Reagiu a isso Primeiro ponto interessante Eu gostaria de falar aqui É que ele tá mentindo Nessa parte Sobre ele ser bissexual E eu ter exposto A sexo Por que tá mentindo? Baseado em júri por Deus Acreditem no que eu tô falando Que isso Tu sabe mais Sobre a sexualidade De alguém Do que a própria pessoa Como assim Como assim ele tá mentindo Sobre ser bi Ele é hétero Por que? Tá ligado? Acho que nem se 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 em algum momento Ele tiver perguntado Ô Jean Você Você é gay Você é bi Você é hétero Quando o Jean tiver respondido Ah Eu sou hétero Logo depois Ele começar Começar A falar Que tá sentindo Alguma atração Pelo Haluka Aí o Haluka Vem falar Não Ele tá mentindo Ele não é bi não Ele Ele é hétero Ele falou comigo Que ele é hétero Às vezes a pessoa Não Tá ligado? Ela tá naquele momento Que ela tá se descobrindo Ela tem medo De falar essas coisas Ainda Então tipo Como é que você pode Simplesmente chegar E dar a cartada Não Você não é Nem a pessoa Tá sabendo direito O que ela é ainda Como é que você Tem certeza Que é ou não Não faz sentido Pô A pessoa aqui É querendo pegar A causa LGBT Pra se promover em cima Pra pegar a galera LGBT E ficar com peninha dele Porque ai Você expôs A sexualidade Não que era bissexual Você não quer mentira Ele é heterossexual Sempre foi Não tem certeza Se a sexualidade Sua bunda Sua filho da puta Você tá certo Cara Você tá certo Você é com certeza Abissexual E Filho da puta Que isso Haluka Que coisa feia Esse é o tipo de coisa Que eu não esperava Por que ele não poderia dizer Uma das primeiras conversas Entre os dois No WhatsApp O Jean envia o seguinte áudio Olá Não mentira Não sei como me apresentar Tá ligado? E aí Tá bem? Parece que eu acabei de ver um Puta Homem Aqui no meu WhatsApp Pois é, né? No começo O Jean considerava o Haluka No masculino Que ele não só sabia Se tratar de outro homem Mas que ainda assim Mantiu o interesse Exatamente 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 O Jean Quando eles se conheceram O Jean já via Que o Haluka É um menino E ainda assim Tá conversando com ele De forma tipo Ó Pá Você é muito bonito Hum Tenho interesses Quem sabe Não sei Pode ser que role Aí você vai Meter Não Ele é hétero Eu tenho certeza Tipo Pô As suas primeiras conversas O cara já parecia Ter algum certo interesse Por você Ir te chamando No masculino Então assim Puxa Meu Deus Haluka Mano Haluka enlouqueceu Pô O menino ficou doido As primeiras mensagens Entre os dois Então deveria ser algo natural De se assimilar Porque a todo momento Se referindo ao masculino Não é possível Pensar no contrário Tanto que na própria Cal Na própria conversa Exposta ao Haluka Ficou nítido isso daí Não, não, não Fiquei Não Fiquei um pouco tímido Por Estar na sua presença Por quê? Não Porque eu gosto de você Não é só Você gosta de mim? Hum Hum Tenho um gostinho Um gostinho Eu realmente tenho interesse Em ti Haluka Tá vendo? Eu acho que eu sou gay Mesmo ele claramente Se referindo ao Haluka No masculino E dizendo literalmente Que gostava dele Que tinha interesse Ainda assim Um cara vai lá E manda uma dessa Não tem certeza Do sexualidade Sua bunda Sua filho da puta Não faz o menor sentido Pra ele Eu tinha vagininha Desde o começo da casa Mas então Sabe o porquê Do Haluka Ter tanta certeza disso Do porquê Ele fala com tanta convicção É o seguinte Aparentemente Em algum momento O Haluka mentiu Pro Jean Dizendo Ser biologicamente mulher Justamente Pra confundir A cabeça do cara E não sou nem eu Que tô dizendo isso O próprio Haluka Confirma no seu primeiro Vídeo resposta Eu falei pra ele Que eu sou biologicamente mulher É pra saber Qual seria a reação dele O que depois disso De botar na cabeça do cara Essa informação O Haluka inventa Toda uma narrativa Isso ainda No Exposed Pra dar a entender O seguinte Enfim Nisso já ficou claro O sexo biológico Que ele achava Que eu tinha Bucê O que é mais uma mentira Porque com o mostrado Desde o começo O Jean considerava o contrário Né? Antes do Haluka falar Puta Homem Aqui no meu Whatsapp Eu já considerava o homem Eu tava gostando Dessa ideia Inclusive Meu Deus Mas eu falei pra ele Que eu sou biologicamente mulher É pra saber Que eu seria a reação dele E depois pergunto Por que ele tá pensando isso E aí Haluka Como é que você Entendeu isso? Era passar pras pessoas Que você não pode Simplesmente sair por aí Falando merda pra alguém Sendo criminoso Ou nesse caso Em específico Objetificar a pessoa Colocando valores profissionais Em uma conversa De florest Com o objetivo De comprar o dele Criminoso Olha isso Colocando o cara Como o cara Que tá se aproveitando Da posição profissional dele Ele não tava expondo Ele tava tendo Uma conversa privada Com alguém Né? Tá só conversando Cara Ah mano Esse cara é o maior caráter Do caralho Uma situação bem engraçada Perfeita de se usar Como argumento Ah mas ele achava Que eu era mulher Então com certeza O cara é hétero Sendo que você mesmo Admite ter passado Essa informação pro Jean Então se eventualmente Ele começou a te considerar Foi ele que falou Do sexo biológico dele O Jean tava tratando Como homem Desde o começo Nem faz sentido Já que foi você mesmo Que inventou essa história Então Haluka Eu sei que você fez Esse vídeo à expressa Isso já ficou claro Mas se refutar Desse jeito é brincadeira O que esse não foi O único momento Essa informação maravilhosa Essa mentira Que você me conta De deixar o cara confuso Acaba se tornando base Pra vários dos seus argumentos Respeita a última coisa Que tu teve ao cabaço Até porque ele sempre Me tratou no pronome correto Antes disso Ele só começou a bugar Pra falar o meu pronome Corretamente Quando eu falei pra ele Que eu era biologicamente mulher Esse trecho maravilhoso Nossa como é incrível A linha de raciocínio do Haluka Né? Porque nesse pequeno corte De 10 segundos Ele mesmo deixa claro Que o Jean sempre se referiu No pronome certo Ou seja Sempre se referiu a ele No masculino Sempre falou no masculino Veja que o Jean te interesse Sabendo se tratar De um outro cara Mas o ponto alto Desse corte É a contradição Dessa frase O pessoal começou a bugar Pra falar o meu pronome Corretamente Quando eu falei pra ele Que eu era biologicamente mulher Então Haluka Quer dizer que você confirma Que o motivo dele errar O seu pronome Foi por conta da mentira Que você disse? Tu acabou de falar Com todas as palavras Ele só começou a errar Meu pronome Quando falei Que era biologicamente mulher Então é uma questão É tipo assim Você tá conversando Com a pessoa Aí a pessoa Tá conversando normal Com você Aí você Implanta uma informação Na cabeça dessa pessoa Aí a pessoa Começa A dar uns bug Na fala E você reclama Tipo Você que fez Ela bugar Tá ligado? Ela tava normal Desde o começo Você fez a pessoa Bugar a mente E tá reclamando disso? Poxa Questão muito simples O cara ficou confuso Ele te tratava de um jeito E você falou que não era Enfim Acontece Por que eu tô dizendo isso? Porque esse foi outro ponto Que o Haluka Problematizou pra caralho Falou que foi um dos motivos De ele ter sido babaca Olha eu não sei porque Pintos ele ficava me chamando No pronome neutro Você já tava me dando agonia Porque todo mundo sabe Que meu pronome é ele Dele Inclusive ele sabia Eu nunca vou obrigar ninguém A me chamar Me chama do jeito que quiser Bem Aparentemente Agora a gente sabe o motivo O que é engraçado pensar Porque você já sabia disso Ele só começou a bugar Pra falar o meu pronome corretamente Quando eu falei pra ele Que eu era biologicamente mulher Tá aí Haluka A tua resposta Não era isso que você queria saber? O porquê dele tá te desrespeitando Como você diz Zoando Da tua cara Foi por isso Ele sempre se referiu A ti corretamente Até você inventar Essa história toda E você sabia disso Só que óbvio É mais legal Problematizar É aquela coisa Que se resolveria Só de você ficar calado Tá ligado? A pessoa tá falando certo Se você continuar a conversa normal Ela vai continuar falando certo Mas aí você inventa De implantar uma informação Na cabeça da pessoa Era só ter ficado calado Que ele ia continuar Chamando o pronome certo E assim continuava a vida Se der até o final Se der até o final Mas aí me fala O que eu falei De tão absurdo O que um dos pontos A gente já desmentiu Mas em relação ao outro Ao que ele falou Sobre o seu peso Esse foi um ponto Que você bateu bastante Na tecla Perguntar meu peso Sabendo que eu tenho Transtorno alimentar Não é a falta de educação E ele sabia Do transtorno alimentar? Tá muito pesado com ele Não é? Tadinho Ok Eu entendo que alguém Te perguntar algo do tipo Sabendo da sua condição É sacanagem Mas me diz aí Haluca Ele sabia mesmo? Então sim Ele sabia Qual que é Que ele tinha Mas nunca fomos amigos Como ele afirma No vídeo dele É o Haluca Até porque se ele fosse Meu amigo Ele saberia Que eu tenho Transtorno alimentar E nunca teria feito Uma pergunta tão insensível Sobre o meu peso Perguntar meu peso Sabendo que eu tenho Transtorno alimentar Até porque se ele fosse Meu amigo Ele saberia Que eu tenho Transtorno alimentar E nunca teria feito Uma pergunta tão insensível Sobre o meu peso Então peraí Ele não sabia da informação? Pô se a pessoa não sabia Então ele não sabia E você tá reclamando De ele ter perguntado Algo sobre ele não sabe Ui? Haluca fica se contradizendo Pô O que é muito pior Quando a gente se lembra Da conversa real Onde ele te faz Essa pergunta Porque os dois Estavam falando Sobre a academia Então a ideia Nunca foi julhada Sua condição Ou algo do tipo Foi só Tá vendo? As coisas sem contexto Fica meio estranho Lembra, né? Você vai treinar comigo, hein? Eu vou treinar Contigo, mano Deve ter uns 50 quilos 40 e 50 quilos Deve ter uns 40 e 50 quilos Cara, eu tenho 43 quilos Nossa, eu consegui fazer um vídeo Fácil, fácil Te pegando assim Nos braços E te levantando Tu acha mesmo Que ele falou isso na maldade? Que alguém que não fazia ideia Da sua condição Assim como você mesmo afirmou Onde a pergunta Tava falando de coisa de academia Tu acha mesmo que é motivo Pra todo esse problema? Aí eu fico imaginando O Haluca falar Ah, vou começar a fazer academia então Aí vai no nutricionista O nutricionista fala Vamos pesar e tudo mais Aí ele fala Pô, sério Você tá falando Pra eu pesar Mesmo sabendo Que eu tenho Transtorno alimentar Ué? Mas faz parte Do processo aqui Da academia, né? A gente tem que saber Seu peso Pra poder te passar Os exercícios Ué? Não pode fazer Uma pergunta Dentro do assunto Que vocês estão conversando Aí ferrou, ué? Eu peso Sabendo que eu tenho Transtorno alimentar Não é falta de educação Não no contexto Que foi inserido Mas se você tá incomodado Com a talvez possibilidade De alguém ter zoado A condição de alguém De ter faltado empatia Ou algo do gênero Fica tranquilo Porque a real Foi você quem fez isso Né? Não foi o gênero que fez O objetivo que ele dá No TikTok É falar que Ele fez uma cirurgia Ultimamente eu tô bem doente Meu pai fez um transplante De rim agora Basicamente ele fica Tentando pegar por emocional Então assim, cara Usar a doença física Pra justificar Um comportamento babaca Que nada tem a ver Com a sua doença É no mínimo patético Peraí É o quê? Usar a doença física É no mínimo patético Pelo que você mesmo falou Usar a doença física É patético Porém é exatamente O que tu acabou de fazer Tu literalmente usou A doença física Como justificativa Do seu primeiro vídeo Resposta É uma merda Se vocês derem uma pesquisada Vocês vão ver Que quem tem esse transtorno Vive em constante estresse E ansiedade Por isso que qualquer contato mínimo Com uma situação de estresse Eu fico extremamente alterado Como vocês puderam ver No meu vídeo Resposta Usar a doença física É no mínimo patético Apaga Você pode usar a doença Como resposta Mas ele não Enfim Eu acho que já deu pra entender Que segundo o próprio Haluka Um dos motivos Do porquê o Jean mereceu O Exposed Na real não vale de nada Até porque Usar a doença física É no mínimo patético Beleza Dois pontos já foram resolvidos Mas antes de ir pro último Eu queria fazer um paralelo Entre os dois vídeos Respostos Porque na boa Um vídeo anula completamente o outro De primeiro momento O próprio Haluka diz Que usar a doença Como justificativa Cada resposta do Haluka Contradiz ele mesmo É importante separar A vida pessoal Da profissional Mas como o Jean falou De problemas da vida pessoal Dele em seu vídeo Nada mais justo Do que eu fazer o mesmo Sério que eu vou ter que fazer Essa porra Então vamos lá O Jean L fez um vídeo Resposta ao meu vídeo Sensacionalista pra caralho Com a musiquinha triste É importante separar A vida pessoal Da profissional Mas como o Jean falou De problemas da vida pessoal Dele em seu vídeo Sensacionalista pra caralho Com a musiquinha triste Nada mais justo Do que eu fazer o mesmo Nada mais justo Tá de sacanagem Você cagou pra condição dele Ignorou o fato Do pai dele estar internado Demonstrou o máximo Desrespeito possível E agora manda um Nada mais justo Tá esquecendo as merda Que você disse Cagou Pra parada Do pai do cara Tá mal E tudo mais Tá no hospital Mas quer saber Vou fazer igual Ui Logo Justifica Não Não justifica nada Esse na real É o final do vídeo do Jean Onde ele separa um espaço Pra dizer como esse problema Apareceu Em um momento ruim Ele não usa de justificar E também Desculpa Eu fui escroto Porque meu pai Tá no hospital Então eu posso Não É tipo Eu só tava ali Achei que eu tava Que eu tava Flertando legal Com alguém Aí a pessoa vai Me expõe pra caramba Eu fico mal E ainda tô passando Por essa situação Com meu pai Então Só Uma coisa só piora Mais ainda A outra Agora um monte de gente Me xingando Sem eu ter feito nada Aí o Haluka vai falar Foda-se seu pai Não me importo Isso não é motivo Pra você ter feito isso Porra Te ativa Ele não tenta diminuir Muito pelo contrário Ele te pede desculpas Agora vendo o vídeo Eu realmente percebo Que tu não tava gostando Da conversa Eu consigo reconhecer Mas não na hora E eu me imaginei Que a gente tava tendo Um assunto confortável Pros dois Só que eu me enganei De coração Me desculpa E realmente parecia mesmo Mas isso você não considera Isso você ignora Na tua cabeça Tudo que ele diz É justificativa Pra alguma coisa Então você mandar uma dessa Ah entendi Entendi Eu sou pai Tá doente Sua mãe tá Pra depois vir com isso aqui É importante separar A vida pessoal Da profissional Mas como o Jean Falou de problemas Da vida pessoal Aí desmereceu Tanto isso De ele falar Do pai que tá doente Falou que Ah então vou fazer igual Então me diz Haluka Como você Que tá pra passar Por uma situação parecida Onde sua mãe Vai fazer uma cirurgia de risco Sabe qual é a sensação O receio O medo E mesmo assim Como você vem E me fala uma porra dessa Ah ok Ele foi cringe com você Mas o pai dele Tá passando por isso E a mãe dele Tá passando por isso E ele tá E ele foi menos babaca Por causa disso Porra Um poço de empatia É um ser celestial É bizarro ver ele Fazendo pouco caso Da situação Logo depois Postando um vídeo Pedindo por empatia É importante separar a vida Pessoal do profissional Mas como o Jean falou De problemas da vida Pessoal dele em seu vídeo Nada mais justo Do que eu fazer o mesmo Impressiona Tu achar isso justo Ainda mais depois De menos prezar O problema dos outros Mas não acaba aí Lembra daquilo que você Disse antes Usar doença física É no mínimo patético Então explica isso daqui Um dos motivos Que eu demoro tanto Pra postar vídeo No meu canal É porque eu vive No parar de ambulância No hospital Por causa do meu Transtorno alimentar Fez exatamente O que acabou de dizer Esse patético Imagina se o povo Ficasse nos comentários Ah Não me importo Que você tem problema Que você vai pro hospital Posta mais vídeo Porque a gente Quer assistir mais vídeo Caguei Se você Tá passando mal Não ia ser legal né Então por que Falar isso do outro Foi de boas Tras de você Dizendo que o Jean Ia Você sabe E qual foi a sua resposta Pra isso Mas assim Opinião sincera Mas foda-se Eu tô me cagando Pra isso É por isso que Quando você fala Nada mais justo Que eu expor Os meus problemas Zero empatia Na pessoa Porque desde o primeiro momento Parece muito Que se o cara Realmente fizesse o pior Tu ia tá cagando Pra isso Então não Não é nem pouco justo Tão querendo pesar Isso em cima de mim Tá ligado Tipo Ah o cara tem costume De ficar ameaçando De coisa E aí você fez um vídeo Dele E depois Pôs o cara Expus Porque Ele Foi babá Agora Automaticamente Eu sou responsável Por tudo que tá rolando Na vida pessoal dele Porque obviamente Ele ia ficar doído Com o vídeo É óbvio Que ele ia tentar Tipo Fazer alguma coisa Pro vídeo Não tá lá Não Não que você seja responsável Por tudo de ruim Que aconteça com ele Mas dizer que o seu vídeo Onde quem assistia Pensava se tratar De um assediador Ou um criminoso Não tem peso nenhum Ele ter pensamentos Desse tipo Cara Os problemas que ele tinha Eram O pai tava internado Sofrendo risco de vida Ao mesmo tempo Que o próprio Jean Tava enfrentando uma doença São problemas sérios Mas nenhum deles É tão pesado Ou traz pensamentos De fazer algo ruim Quanto você tá achado De um assediador Um criminoso Um monstro Várias pessoas Que tinham carinho por ele Por ter o assistido Quando criança Comentando Imagina Num dia você tá flertando Com uma pessoa No outro De repente Todo mundo Te xingando Falando que você é Assediador E os caralhos Tu quatro Ah Entendi Então você fez um vídeo Tentando incriminar Uma pessoa Porque é um vídeo Que chamaria mais atenção E te daria mais visibilidade Filha da Parabéns Meus parabéns A sua sorte Que o cara conseguiu Fazer um bom vídeo de resposta Se defender com provas De que não era esse maluco Que você fez ele parecer Porque da tua parte Tudo sempre foi brincadeira Como você mesmo fala O auge do entretenimento brasileiro E o tiktoker maromba Que se auto-intitula Redpill Veio flertar comigo Sem saber que tem um canal No youtube Pra trollar pessoas como ele Gravei a calma inteira Desse rato Se humilhando Engraçado Nossa Muito divertido Imagina com esse vídeo sair Que coisa maravilhosa Que vai ser Talvez Talvez não agora Porque foi esse vídeo Em que você tentava destruir A vida de alguém Que tem acabado Com a sua reputação na internet Olá Pra quem não me conhece Eu me chamo Jean L O último homem romântico da terra Tenho 24 anos E estou em busca De um amor Há 24 anos Eu já tenho um presente pra você Eu tenho essa rosa linda E maravilhosa Olha que sexy Meu Deus Eu sei que parece que já deu Muitas inconsistências Frases de um vídeo Resposta Que podem facilmente Ser usadas Pra rebater o outro Mas eu juro Um vídeo resposta Que rebate o outro Da mesma pessoa Coisa louca E no outro A imagem de Helical Tenta sobrepor O que quando se tem Uma mudança tão repentina É normal achar estranho Ainda mais em um caso Como esse Onde a pessoa vai disso Baseado em que Seu filho da Você com certeza é bissexual Que escroto falar isso Deixando claro Que eu não quero Que o Jean tome hate De jeito nenhum Porque ao contrário Do que fazem na internet Eu não acho Que ele ter tomado Uma atitude de babaca Fazer ele ser um monstro Que merece morrer E ter o seu trabalho Totalmente arruinado Falou a pessoa Que transformou o cara No monstro Expôs na internet E quase fez o trabalho Dele ser totalmente arruinado Dizer que tu acha Que ele não merece Passar por isso Vai totalmente na contramão Do que você afirmava Que ele foi babaca Tá ligado? Ele foi babaca De que ele foi babaca comigo Por causa dele Foi só babaca mesmo Ele foi babaca 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 Não? Mas foi babaca Tá ligado? Mas ele foi babaca Tá ligado? E ele foi menos babaca Por causa disso, porra O cara foi babaca Comigo, mano Foi babaca pra caralho Comigo Se a gente for a gente babaca Mesmo assim Veio sendo babaca Expôs Mãe E é tenso Que essa coisa toda Tipo, ah Ele foi babaca Ele foi babaca Mas ele foi babaca Mas ele foi babaca E por que ele foi babaca? Aí você vai ver O que o cara fez O cara Tava Fletindo E é isso Por isso que ele foi babaca Porque ele queria ficar comigo Logo Ele é babaca Vai entender, né? Que ele Foi babaca Ah, Raluca Eu já entendi Que ele foi babaca Tá bom Ele fez merda Sacou? Então assim Não adianta Ah, mas é que Você não entende A vida pessoal dele Tá rolando isso O pai dele Tá Meu Deus, cara Na moral Esse cara precisa aprender A atuar melhor, velho Não sei, Raluca Você parecia bem convicto Dessa opinião De que ele merecia Passar pelo que tá passando História bem diferente Do que você diz depois, né? Porque ao contrário Do que fazem na internet Eu não acho que ele Ter tomado uma atitude babaca Fazer ele ser um monstro Sabe o que isso parece? Você ir todo calminho Com roupinha fofa Falando baixo Dizendo-se contra algo Que você mesmo criou Esse trecho fica lindo Quando a gente junta Com esse daqui Meu Deus, cara Na moral Esse cara precisa aprender A atuar melhor, velho Ele é um ser humano Assim como eu Que tem o sonho De trabalhar com a internet Eu como uma pessoa Que fez teatro por 3 anos Eu sinto uma leve dor física Vendo isso, cara Afinal, é assim que aprendemos E evoluímos como pessoa Não tô conseguindo Comprar essa atuação ridícula Basicamente, ele fica Tentando pegar Por emoção Dá pra fazer uma montagem, né? Pega muito mal Esse trecho Do Raluca Respondendo ele mesmo Será que alguém Não fez isso ainda? Raluca rebatendo A ele mesmo Aí bota Várias partes Dos vídeos do Raluca Em que ele Responde O que ele mesmo falou Tá fazendo a mesma coisa Mas a pergunta que eu tenho Pra você É essa daqui Por favor, cara A única coisa Que eu peço pra vocês É pra vocês pensarem Duas vezes Antes de taxar Uma pessoa Como o Boma Não fez isso? Cogitou a possibilidade Antes de postar O conteúdo taxando Não com uma pessoa Mas como criminoso Só ele Porque não adianta Nada cobrar do público Se você mesmo Não segue o que diz A reação de quem Retirou o cara É simplesmente reflexo Do seu vídeo Onde você taxou o Jean Como bem entendeu Então não vem nem dizer Que esses prints são forjados Porque estão todos salvos No Wayback Machine Então quando eu uso o trecho De você mesmo Dizendo que o que você Tá fazendo é a tua ação É porque eu sei Que você mesmo Não acredita no que diz O que bem Não é só aqui Eu estou novamente reforçando Nenhum dos vídeos Do meu canal Foram tirados de contexto Pra distorcer a situação Ao meu favor Tenho certeza sobre isso Porque só com o seu vídeo Sobre o Jean Ficou nítido Várias coisas Que tu tirou de contexto Ao seu favor Criou várias histórias Pra te dar razão Chegando a mentir Um monte de coisa Fora de contexto Vídeo resposta E nisso a gente contabiliza com Três vídeos manipulados Porque na boa Quem me garante Que os outros também não foram A sua palavra Já não tava valendo de nada Um bom exemplo disso É o vídeo Confrontando o meu stalker em cal Que é uma situação absurda Aí é tenso né Porque agora que tipo Que o Haluka já fez esse vídeo Com várias outras pessoas Aí com o Jean O Jean tinha o print Das conversas De quando eles começaram A conversar e tudo mais Aí agora eu fico pensando Será que com o Hulk BR Com o Blusão Com esse povo todo Será que aqueles vídeos Também não são Tudo manipulado E tirado de contexto Tem chances né Não sei Várias pessoas falando Que foi combinado Ou inventado Ela foi confirmada Pelo meu próprio advogado Nós tivemos uma questão Com um stalker Que eu não vou me aprofundar Muito nesse tema O Haluka já fez um vídeo Sobre isso E nós Só pra deixar claro Que nós já resolvemos Judicialmente Então poderiam até Me acusar de mentiroso E que eu tire as coisas De contexto Mas o meu advogado não Pelo que eu saiba Quem edita os vídeos é você Não o seu advogado Então se tem algo Fora de contexto A culpa é Além de que não tem Nem como o cara saber Se algo foi manipulado O advogado tá vendo Que tá no vídeo Se no vídeo tá fora de contexto Ele vai acreditar Que tá fora de contexto Na autoridade De uma outra pessoa Haluka Se eu acho Que você manipula Tira de contexto Cria situações Ao seu favor Pra postar No seu próprio canal Tu falar Que alguém confirma Que não Que isso não é verdade Não prova nada É uma palavra contra outra Além é claro De ele ser seu advogado O trabalho do cara É te defender A questão é que Essa dúvida Não veio do nada Já ficou claro Várias inconsistências Nos seus vídeos E o público Tem se perguntado Se isso é comum Porque se seu conteúdo Se resume a expor pessoas E existe a chance De isso ter acontecido Outras vezes É natural que a dúvida exista Voltando aos pontos centrais É o que eu tava falando agora Será que os outros Também não foram manipulados? O único ponto Que eu não entrei a fundo Foi o primeiro Essa ideia de que o Jean Tentou de alguma forma Comprar o Haluka O que pra contextualizar Não é que expose disso É colocado dessa forma Pergunta muito cara atualmente Ela tem Na tua tem quanto? Sim O cara ganha Mais de 100 mil por mês E mora com a mãe dele E depende dela pra comer Mais de 100 mil Que momento que ele fala Eu nunca disse Que eu ganhava 100 mil por mês Não disse Não disse Minha conta bancária atualmente Ela tem Um Não disse Mas ele realmente não disse Mas não disse Óbvio Eu vou censurar Ué Minha conta bancária atualmente Tem uns 100 mil reais Você não disse Que você ganha 100 mil por mês Não Oxi Não disse Queria eu ganhar por mês O que eu tenho na minha conta Se eu ganhasse por mês O que eu tenho na minha conta Eu estaria com muito mais Do que eu tenho na minha conta Já pensou se fosse assim Se você sempre ganhasse O que você tem na sua conta Você tem mil reais na conta Você ganha mil reais por mês Mas aí se você está ganhando mil reais por mês Em três meses Você já vai ter Gastou um pouquinho Pá Em três meses Você não vai ter mais mil reais Você vai ter sei lá Uns dois mil talvez Aí agora A partir de agora Você ganha dois mil reais por mês Você conseguiu economizar Juntou uma grana Consegui juntar dez mil reais na minha conta Agora eu ganho dez mil reais por mês Pô Ganhei na Mega Sena Estou com um milhão na minha conta Agora eu ganho um milhão por mês Não é assim que funciona Não sei se sabe Mas não é assim que funciona a vida Caso seja assim Alguém me explica Porque eu estou fazendo alguma coisa errada Se era para eu estar ganhando por mês O que eu tenho na minha conta Alguém me fala como é que faz Porque tem alguma coisa errada Porque o dinheiro na minha conta só desce Não tem subido muito não Para falar real Agora pronto Valores em conta Até porque isso é um perigo Que no caso A louca nem se importou em expor Tu está achando que sigilo bancário é o que? Brincadeira Mas é justificativa Gira em todas as características Pois não E ainda A louca ainda colocou no vídeo A parte que ele fala Quanto que ele tem na conta E tudo mais E tipo Ah mas ele me falou Então eu posso expor Não Ele falou com você Porque ele confia em você Não é só porque eu confio numa pessoa E contei isso para ela Que ela pode espalhar Oxi Dito valores Como se ele estivesse tentando Comprar alguém Se amostrando Sendo que o contexto da conversa Parece que não sabe as coisas básicas da vida Puxa de vida Porque o Jean Tinha feito uma proposta Dos dois morarem juntos Eu e tu A gente aluga uma casinha Na humilda Tá ligado? Uns dois, três contos Tem que ver o valor Eu não sei quanto tá Tá vendo? A gente A gente junto Nós dois A gente aluga uma casinha Na humilda De uns dois, três contos Ou seja Vamos morar junto Arrumar um aluguel De uns Três mil reais Cada um paga metade Não fica pesado Pra ninguém Se o cara ganha Cem mil reais Por mês Três mil reais De aluguel Não é nada Pra ele, né? Vamos combinar assim Que se o cara Tá ganhando Dez mil reais Por mês Ele não ia falar Pra poder dividir Uma casa Na humilda De uns três mil Tá vendo como É que se contradiz No próprio vídeo As coisas Proposta pra mim Preparar isso Me preparar sobre isso Proposta no caso A minha confirmação Correto? Exatamente Porque com isso A história mudou bastante A ideia dele ter dito valores Por conta da proposta Onde numa situação assim De morar junto É normal dividir em contas E o próprio Jean menciona isso Em muitos momentos Eu sei que eu cometi erro Eu me achei demais Eu tentei mostrar segurança Ainda mais depois De te chamar pra morar comigo Toda a conversa Fui eu tentando mostrar confiança E conseguir confiança de você Sabe A parada é que o Jean Foi muito emocionado Só Fazendo uma proposta qualquer Eu queria que isso fosse sério Porque vendo por essa forma Fica bem diferente Não se resolve Jean apaixonou rápido E foi emocionado Mas Tudo é bem difícil Interpreta Como se apresenta Uma exposa dita Eu acho que assim A gente fecha os motivos Do porquê Aquele exposo já existe Pelo menos Os motivos Na visão do Haluca Mas Ainda não acaba Depois de toda essa bagunça O Jean fez mais um contraponto Adicionando algumas informações Como por exemplo No dia da calda do Discord O dia em que aquela Conversa foi gravada O Jean tinha enviado A seguinte mensagem avisando Hoje estou tirando o dia Para relaxar Tomei uns calmantes Então vou estar na calma E o mancinho Remédio para dormir é mal bom Isso foi enviado Às 7 da noite Alguns minutos antes da conversa O que Eu não acho que justifica As bobas que ele falou Se não seria o mesmo Que dizer Ah ele estava bêbado Porém em questão jurídica Já que o Jean Abriu o processo Contra o Haluca Isso não só se trata Da exposição De uma conversa íntima Com intenção humilhante Mas também de um conteúdo Onde a vítima Estava sob efeito O que é bom levar em consideração Porque isso é um agravante notável Durante todo esse problema O Jean só se defendeu Como na visão do público Ele já era o errado da história Essa era a única medida Que ele poderia fazer O que Em contrapartida O Haluca desde o começo Achando ter a razão Não se importou nem um pouco Em ser super agressivo No seu vídeo O que ninguém comprou Aquela resposta ridícula Tanto que muita gente Escreveu comentários Rebatendo ao vídeo E eram bons comentários Porém todos eles Eram apagados um a um Sobrando apenas Quem concordava com o Haluca O que é óbvio Que não ia dar para controlar Para sempre Sendo assim A aba de comentários Foi desativada Com a justificativa No seu Instagram De ficar recebendo comentários Homofóbicos por isso E me chamando de Apoiador do Lula Que porra é essa? Me recuso a ficar lendo Esse tipo de merda O que mesmo não fazendo Nenhum sentido A explicação para isso É até que bem simples O vídeo ele tinha sido Postado em estranho E quando é assim Existe um chat ao vivo Que muita gente Estava spamando Faz o L Por conta do nick do Jean Você Jean L O que eu sei É um comento ridículo É algo muito tosco Mas foi a primeira justificativa Do porquê Os comentários foram desativados O que logo depois Isso durante o vídeo Resposta A história mudou Para o seguinte Tava uma pressão absurda Para eu responder O vídeo o mais rápido possível Até porque antes mesmo De eu falar qualquer coisa Já estavam mandando Me matar nos comentários Por isso eu privei E tirei do privado Os comentários Várias vezes Antes e depois Do último vídeo O que aqui A justificativa é outra Qual delas é verdadeira? Não sei Não faço ideia Eu só sei que a reação É o mais negativa possível O que mais tinha Era comentário Rebatendo argumentos Com minutagem Tudo certinho Aquele vídeo Não foi bem recebido E a melhor forma De resolver a situação É simplesmente Desativando o comentário O que por mim Eu acho que esse É o verdadeiro motivo Eu mesmo tava toda hora Entrando pra ver Se meu comentário Seria apagado Enfim Não tem como provar Infelizmente Mas acredito Ser mais uma mentira Porque cara Toda hora Esse maluco Tá sempre envolvido Em algum problema Alguma treta Isso já é o que O terceiro expose do cara É estranho ver alguém Toda hora nessas coisas Mas sempre saindo como certo Chega o momento Em que você duvida Além do mais Na boa Depois de ver ele Tendo zero empatia Pela situação do gênero Postando um vídeo Todo mansinho Dizendo que exagerou Mas não consegui Pedir desculpas Mas que na real Aquilo foi só Um controle de danos Porque tu pode Procurar à vontade Mas em nenhum momento O Haluca se desculpa Por quase acabar Com a carreira do Jean Porque por algum motivo Eu não fico surpreso E por que será né Pois é né O Jean Fazendo o vídeo Só se defendendo De todo esse ataque Ele ainda Pegou um tempo Pra poder pedir desculpa Por qualquer coisa Errada Que ele tenha feito E não sei o que lá Já o Haluca Só atacou mais Assim Porque o gatilho Pra isso Nenhum momento Ele pensou que Talvez seria legal Pedir desculpa né Pô Isso não pesa consciência não Imagina Zero preocupação né Ah eu só destruí A reputação dele na internet Sendo que ele trabalha com isso Dá nada Nem vai ligar Não sei Sinceramente Eu não sei Como as coisas funcionam Pra você Até porque tu fala Umas coisas tão sem sentido Falei pra eles Que se ele quisesse Resolver isso como adultos Eu daria palco Pra ele no meu canal Pra gente Encher uma cal Pra ele se justificar E eu não tive resposta Claro Ele não queria fazer isso Por que será Que ele não queria fazer isso Por que será Talvez porque foi justamente Por conta disso Que ele foi exposto Porque foi numa chamada contigo Tu gravou Postou no seu canal O que que você queria Uma parte de dois Ia fazer tipo Não é Você entra em cal Com uma pessoa Conversa com ela Aí ela grava Toda a sua conversa Tira umas coisas De contexto E posta um vídeo Te expondo Aí o que que ela faz Vamos entrar em cal Pra gente poder Conversar E se explicar Um pro outro Não Oxi Última vez que eu entrei Em cal com você Você gravou tudo Cortou uns pedaços E me expôs Pra todo mundo me odiar Por que que eu iria Entrar em cal com você Mais uma vez Vai que eu entro Achando que é pra poder Resolver E no final Você só grava tudo E posta mais um vídeo Falando que Eu tentei mais uma vez Dar em cima de você Ué Não vou entrar em cal Pô É lógico Oxi Ele tentou se justificar E foi humilhado de novo O cara escreveu todo o roteiro Pra não se perder Enquanto se defendia Porque aquele vídeo Sem brincadeira Definiu o futuro dele Na internet Se ele seria pra sempre Lembrado Como filha da puta Ou não Ou que por sorte Ele conseguiu fazer Uma boa resposta Então você acha Que o cara ia aceitar Ir no Macau Onde você iria gravar Editar a conversa Onde seria impossível Ele provar alguma coisa Se baseando unicamente Na própria palavra Tu queria o que? Tu queria Era mais conteúdo né Até porque sinceramente O Jean parece ser uma pessoa Muito fácil O Jean ia ter que ficar Torcendo Que o Raluca Que ia editar tudo né Então Ia ter que ficar Torcendo Que o Raluca Ser honesto Dessa vez Quando você mesmo Se jogou aí comigo Um tempo atrás Se esqueceu é Há 5 meses Você postou esse vídeo Respondi meu expose Com um expose Pior ainda Hoje pra contextualizar Mas agora Vamos para o motivo Crucial Que fez eu fazer esse vídeo Não vai ser eu Mas alguém Lá da plataforma Do YouTube Ainda vai lançar Um expose Pudido Desse cara Tem a possibilidade De ela estar metendo Louco por atenção Hum Será? Porque é bem a cara Dela de fazer Mas Caso for verdade Eu printei todos Os youtubers De contas grandes Que seguem ela E nem adianta Parar de seguir Se for fazer algum vídeo Porque já tá printado Porque na época Eu assisti esse vídeo E nem tinha me ligado Só que alguns dias depois Um amigo veio me chamar No WhatsApp Perguntando se eu pretendia Fazer algum vídeo Sobre o Raluca O que eu respondi Tô sabendo de nada O que que tá rolando E ele me explicou Que uma doida Tinha feito um expose Sem pena em cabeça E disse que um youtuber Grande ia comentar Sobre isso também O que ele mostrou Quem era a garota E eu respondi Tô ligado quem é ela Ela tinha um canal De opinião também E o que Esse era o motivo De eu seguir no Instagram Quando eu comecei o canal Era comum eu tentar Entrar em contato Com quem tinha Um conteúdo parecido E era só isso mesmo Porém Ao que parece Ela se aproveitou disso Pra me usar como defesa Como se eu também Fosse fazer algum vídeo Sobre o assunto Disse que eu tava Num grupo junto com o Azul Que não faz o menor sentido A gente não tem nenhum contato O que depois de ouvir sobre isso Eu respondi Isso acaba sempre acontecendo Porque realmente É mais comum do que parece O pessoal usar o meu nome Desse jeito E aí sim Eu entendi o vídeo do Haloka Aquele final Era quase que uma ameaça Pra mim Que eu tomei na cabeça A toa Tanto que eu falei Pô E era só me perguntar Porque a gente ficou Conversando sobre o assunto E esse amigo Me deu a ideia De resolver logo com o Haloka Pra esclarecer a situação Até porque Eu não tenho E nunca tive o contato dele O que eu concordei Vamos sim Quando é que ele tá livre Seria algo rapidinho mesmo Só pra esclarecer Não é nada sério É justamente o telefone sem fio Onde ele me respondeu por áudio E eu falei Show show Vou voltar pra casa agora Chegando lá Te falo O que eu avisei Eu juro que eu avisei Sempre esqueço de responder Mas dessa vez Não foi o caso Onde ele me falou por áudio Que o Haloka tava ocupado E tranquilo É normal isso acontecer Porém de noite Eu recebo a seguinte mensagem Mano Tá aí Ele não quis ir cá Contigo E falou que nunca iria O que é aparentemente O motivo disso É porque eu não fiz vídeo Defendendo ele Tadinho Não fiz igual todo mundo Quando ele sofreu Um falso expose Onde por conta disso Ele botou na cabeça Que eu odiava Que na moral Que papo é esse Haloka Tu sabe bem o motivo De eu não ter falado Ele também sabe o motivo Tanto que ele me ajudou Na época onde o Haloka Sofreu expose Por alguma razão Eu não me tava ali no meio Como se eu fizesse parte Do servidor dele De no Discord Tanto que eu mencionei Isso na conversa Com esse amigo Eu falei que tinha ficado Preocupado de me aproximar Do Haloka Com medo de dar ideia Pra esse negócio Pra essa história Até porque se eu falasse Do assunto Iria contribuir mais ainda Pra esse pensamento O que pra ninguém dizer Que eu tô inventando história Nessa época 11 de março de 2021 Foi feita uma live Onde meus dados pedulais Eram vazados juntos Eu ajudou o Haloka De um youtuber chamado Rodrigo Do Santos Carvalho e Silva CPF 139 Que isso? Tem um canal aí Com mais de um milhão De inscritos Dogoleiro, né? Dogoleiro Né? Dogoleiro safado É... E tem um outro tal Chamado Haloka Situação chata, né? Nesse mesmo período Você não postava TikTok chorando Porque tinham te botado Em óbito no Instagram Gente, eu preciso Da ajuda de vocês Pro problema que vem Acontecido comigo Desde que eu postei Meu último vídeo no YouTube Que é o Spawn Homofóbicos Onde as pessoas do vídeo Me ameaçam de morte Eu acordei E fui entrar naquele site Que começa com o Inster E termina com o Tagran E minha conta Tá falando como morto Tá lá como memorial agora Se vocês olharem Eu não sei o que fazer É ruim, né? Na mesma época Eu também fui colocado Como morto Mas isso foi no SUS Caralho Uma merda pra eu tomar vacina Então quando eu li essa mensagem Eu só não entendi Eu queria resolver Uma situação simples E você ligou Porque eu não fiz vídeo Te defendendo Sendo que você sabia Que eu tava passando Pela mesma situação Os mesmos ataques Tu botou na sua cabeça Que eu te odiava Baseado em nada E quando eu tava disposto A resolver algo simples Você me ignorou Nem se deu o trabalho De falar comigo Nem me mandar mensagem Que tu fez Mandou outra pessoa Falar pra você Porque é uma pena Era mais fácil Ter resolvido isso na hora Eu tava disposto A entender o que tinha acontecido Mas fazer o que, né? Você não quis Pô, que pena tudo isso Ele resolver esse mal entendido Meu Deus Faz parte Um dia eu fiquei mó cota Pensando no assunto Pensando em algo mais Que poderia ter feito De ruim a você Mas não Não tinha motivo A gente nunca teve contato Então Se você me odeia Porque não te defendia Porque não fiz vídeo Sobre você Fica tranquilo Agora você tem um vídeo Só seu Agora tem, né? Queria tanto que falasse Tá falado agora Eu sei que o vídeo acabou Pelo menos era pra ter terminado Mas olha o que a gente tem aqui A Cal vazado do Gena Hélio Halor Que só finalmente foi postada Mas o que era pra ser um conteúdo De duas horas É simplesmente quatro minutos Então é uma parte super específica Porque se a gente entrar Você percebe que o áudio desse vídeo Tá super baixo Tá muito baixinho Eu tô no máximo E mesmo assim o áudio tá baixo O áudio disso daqui Tá muito baixinho Tá muito baixo Então se a gente pegar esse conteúdo E jogar num editor de vídeo E estourar o áudio lá em cima A gente começa a perceber uns detalhes Bem interessantes Que por exemplo Eu fiz uma marcação aqui O que quando a ampulhita passar por aqui Você vai perceber um corte Um corte de áudio E uma conversa gravada Não faz sentido Se você perceber O ruído muda totalmente nessa parte Como se fosse uma gravação posterior Como se eu tivesse o áudio original E eu gravasse algo aqui pra Não sei porque Que tem uma gravação aqui no meio O que se a gente reparar também O áudio da gravação Tem um eco muito grande Eu acho Mas eu não quero Porque eu não cuido essas paradas Tá ligado? Tem um eco muito grande aqui de fundo O que se a gente pegar Em um trecho original Da própria conversa Da própria Cal O som ele é muito mais abafado MV hoje Literalmente não me reconhece Tá ligado? Faz sentido Faz sentido É muito mais abafado Do que isso daqui Mas eu não quero Porque eu não cuido essas paradas Tá ligado? MV hoje Literalmente não me reconhece Eu sei que É pequena a diferença Mas dá pra perceber um pouquinho A diferença de áudio De um pro outro é muito grande Não faz sentido Deveria ser O trecho da Cal gravada Que sei lá Que vazou Mas estranho Um negócio vazar Sem que tá modificado Tá manipulado É que é maravilhoso Olha só Tá vendo? Vazou uma parte editada O desenho da altura Do som O que em uma conversa gravada Novamente É impossível o áudio ser zerado Sempre vai ter um ruído De fundo O que não acontece aqui Físicas O áudio morre O áudio some Simplesmente O ruído some Físicas O visualizador O visualizador ele para O que se a gente pegar Em um momento da conversa Em que os dois ficam calados Você percebe que tem um ruído de fundo E ele fica nítido Tem um ruidinho né Mas aqui não Ele sona Realmente é um pedaço de cortado Resumindo Se não tem áudio ali É porque foi modificado Houve um corte E o fato de não ter ruído É uma prova de que algo foi alterado E aqui é uma parte Que simplesmente não faz Entender Novamente com áudios Com eco absurdo de fundo Onde é uma fala totalmente genérica Para alguém que fez 3 anos de teatro Que adora dar uma mexidinha no vídeo No mínimo estranho Esse tipo de coisa No mínimo estranho Mas não estou afirmando nada Até porque o Haluka Deixou muito claro Que nunca manipulou nada No seu canal Nunca Nunca O Jean Ele estava instável Pra caralho Eu entrei em cal Com o Jean Enquanto ele estava chorando E a mãe dele Estava com ele Desesperada Sem saber O porquê que ele estava assim O Jean Ele estava se perguntando Por que isso está acontecendo comigo Por que toda essa merda Acontece comigo Por que eu tenho que passar Por essa situação Por que eu tenho que ser Fudindo da cabeça De graça Com o Coringa Mano É bizarro E é foda O que eu fico pensando É tipo assim Vamos supor Vamos lá Tem uma pessoa Que sempre faz vídeos Entrando em chamadas Criando uma amizade Estava só enganando ele Tá ligado Sei lá Eu acho que eu não conseguiria confiar Em uma pessoa que O conteúdo dela É enganar as outras Porque vai que ela está me enganando também Isso é crime Sim Você expor conversas Particulares assim Ainda mais Conversas em que a pessoa Fala coisas Totalmente pessoais Tipo Conta do banco E tudo mais Simplesmente porque Ela confia em você E você ir lá E expor isso Sim É um crime Muita coisa errada Nessa história Do maluco Com o Jean Meu Deus Muito bom Vídeo do Diego Muito bom É bom que juntou A treta inteira Num vídeo só Da hora